Aqui ó, cadê a câmara? Quer dizer a nossa câmara? Não, que tá ao vivo aqui Aqui ao vivo, na frente da polícia É essa aqui? Ele tá indo ao vivo Essa aqui é do PT? Ele tá indo ao vivo Vamos abrir, abriu? Mais um pouquinho Bom dia, bom dia, boa tarde Bom dia, pessoal Tá contra a luz, gente Vamos favorecer a luz? Tudo bem? Tudo bem Pelo menos aqui Com o sol no rosto Desculpa, mas é a melhor posição Vamos fazer aqui, ficar nos carros Vamos lá, bom, nós estamos aqui Na frente da Polícia Federal, em Curitiba Onde vai ter a coletiva da Gleisi E do Haddad Bom dia, gente Nós tivemos hoje uma longa conversa Com o presidente Lula Relatando um pouco os acontecimentos Pós-convenção também Como estamos encaminhando a campanha Falamos um pouco do debate de ontem E é importante deixar claro aqui A todos vocês Porque, como antes A gente já tinha especulações em relação A candidatura de Lula Essas especulações continuam Continua a disque-disque Na imprensa A gente quer reafirmar Lula é candidato a presidente Fernando Haddad é candidato a vice-presidente No dia 15 No dia 15 Registraremos a chapa Lula-Haddad No Superior Tribunal Eleitoral E Lula vai estar na urna No dia 7 de outubro Essa é a estratégia política do PT Essa é a estratégia que nós levamos a cabo Agora, durante a campanha O nosso candidato a vice-presidente É o porta-voz do presidente É a sua voz com a sociedade Vai andar o Brasil Vai fazer os debates Vai participar das sabatinas Vai ser a voz de Lula Do nosso programa Do nosso projeto para o povo brasileiro Um projeto que tem lado Que é o lado dos mais pobres Que é o lado daqueles que mais precisam Nós queremos resgatar o Brasil Governado por Lula Governado pelo PT E avançar Esse é o propósito Esse é o compromisso E daqui pra frente Nós vamos assim Atuar na campanha Na pré-campanha Até dia 15 E na campanha Pra valer O PT voltará A governar o Brasil Como estão as expectativas Para o dia 15? Muito boas Nós temos muitas pessoas Querendo se deslocar para Brasília Caravanas sendo organizadas De todos os estados brasileiros Vamos ter representação De todos os estados Os movimentos sociais Os sindicatos Nós teremos uma grande manifestação Em Brasília Vai ser muito bonito Vai ser o registro Da candidatura Lula Haddad Da nossa chapa Lula Haddad nos braços do povo E como vocês Nós vamos tomar todas as medidas necessárias Para a participação do Lula E se não conseguimos Para a participação da Haddad Nós não queremos E não podemos Até ficar fora dos debates Em respeito ao povo brasileiro Aliás quem assistiu O debate da Bandeirantes Ontem viu isso Faltou a maior parte do Brasil Ali representada Senador Como é que fica um candidato desse Um candidato que tem a maioria De intenção de voto da população Fora de um debate Como é que o Lula avalhou o debate? Ele não assistiu todo Ele assistiu umas partes só Achou que foi um debate Com muita ausência de proposta E foi mesmo Na realidade nós não tínhamos lá Quem efetivamente era comentado No debate Comentava-se programas Que o PT já tinha feito Tentava-se essa paternalidade Senadorada O debate é separado Que vocês acharam ontem Não gosta de alguma forma Que assim você não entrar no momento Então a ideia agora é reforçar isso? Nós vamos reforçar Claro, vamos reforçar Nós estamos usando todas As medidas judiciais O que está se fazendo É uma violência Está se fazendo É uma violência Com o presidente Lula Com o PT Mas com parte considerada Com a população brasileira De não deixar o candidato Com a maior popularidade Estar no debate Ou ser representado Então nós vamos usar Todos os meios jurídicos Políticos Para o PT falar Não se impedirem Nós vamos ter alternativa Para falar com a população Essa insistência em Lula Não acaba prejudicando O eleitor Que ontem, por exemplo Não teve um candidato Com o governo Por isso que a tarde Vai ser a representação Do presidente Lula Durante a campanha É o nosso candidato A vice-presidente Vai representar O presidente Em todos os espaços Se Lula não poderá estar Nós vamos resistir Com o governo O importante é saber Que Lula Não está com seus direitos Políticos suspensos Nós vamos registrar Que ele tenha direito político Em vigor Pode ter questionamento Ele tem o direito De se defender E lutar por sua candidatura E enquanto não tiver Uma decisão transitada E julgada sobre ela Ele tem direitos políticos Em poder participar Dos debates E de todo o processo eleitoral Então nós vamos insistir Então nós vamos insistir Mas nós não vamos ficar Sem fala Sem voz Se Lula não estiver A tarde estará Nós estaremos com o nosso Projeto representado E até isso Como é que começa o dia Bom A partir de agora A partir de agora A coordenação da campanha Define Participação Debates Intervistas E também a agenda Externa A coordenação Que o Lula Estabeleceu Vai definir Esse calendário E eu evidentemente Vou estar à disposição Para a coordenação Da campanha Para cumprir esse papel Eu queria fazer Uma consideração Para vocês Se de fato Como pensam Os nossos adversários O Lula está fragilizado E é um preso comum Por que impedi-lo De participar dos debates Se o Código Eleitoral Garante a sua participação Expressamente Não é uma interpretação Do Código Eleitoral O Código Eleitoral Diz que qualquer candidatura Ainda que subjunte-se Tenha suas prerrogativas Prerrogativas e direitos Garantidos Então Lutar pela participação Lula Vai aumentar a audiência As pessoas vão poder ouvi-lo As pessoas vão poder ouvir Os seus adversários Questioná-los Sobre qualquer tema E ele está muito disposto a isso Como ele não tem o que temer Ele está completamente aberto A não ter nenhuma proibição Sobre abordar qualquer tema Inclusive sobre a sua condição E ele quer fazer essa disputa Face a face Olhando nos olhos das pessoas Olhando nos olhos do eleitor E também dos seus adversários Não há problema nenhum em relação a isso Então Ele nos pediu para reiterar Que ele tem o desejo De se expor Ele tem o desejo De participar dos debates Ele tem o desejo De enfrentar qualquer questionamento De ordem política De ordem moral Ele não tem medo do debate E faz um apelo Não só para que a justiça Leve em consideração a legislação em vigor Mas para que os seus adversários E os meios de comunicação Lutem pelo fim da censura Porque ele está sendo censurado No seu direito de expressão Então nós estamos reiterando aqui Que nós vamos Para além do registro no dia 15 Nós vamos lutar juridicamente Para que ele participe de todos os debates Para que ele tenha voz E para que os seus adversários Possam questioná-lo Sobre qualquer assunto A disposição do Lula é essa De brigar pelo seu direito E de se apresentar ao eleitorado Sem nenhum tipo de problema Sem nenhum tipo de restrição Até porque ele é o principal candidato Se não viu ele no debate Hoje por exemplo Pode ficar meio claro para o eleitor Às vezes que ele não é candidato? Veja bem Toda a estratégia De perseguição É tirada da eleição E toda a nossa estratégia Em respeito ao povo Que quer votar do Lula É mantê-lo na urna E nós vamos lutar Até o primeiro escuro Para que ele fique por um ano Para que a população possa expressar O seu desejo De reconduzir a presidência da República Então não tem nenhuma dúvida Porque nunca tivemos Sobre a estratégia Nós não vamos abrir mão do Lula Porque o povo não abriu mão do Lula Porque nós conhecemos o Lula Há quase cinco décadas E sabemos que ele é a figura Mais extraordinária Para o momento Para tirar o país Dessa crise que colocaram o país E nós sabemos quem Teve um golpe de Estado no país Em 2016 Existe um suporte desse golpe Por parte de partidos políticos Que tem candidato E o Lula é o oposto disso tudo É a volta do desenvolvimento Com inclusão social Até porque ele lidera as pesquisas Lidera todas as pesquisas E em alguns casos Lis dá a vitória No primeiro turno Então é disso que nós estamos falando É de respeitar a democracia Soberania popular Certo? Muito bem Obrigada Obrigada Bom, então é isso Aqui ó A gente acaba de falar aqui na coletiva Que essa coisa Visita Uma visita de aproximadamente Duas horas Duas horas e meia Com o presidente Lula aqui No Ministério da Justiça Departamento de Polícia Federal em Brasília E toda a imprensa aqui reunida Na saída dele Vamos acompanhar um pouquinho aqui Está fazendo a visita A vigília Lula livre A Glaze parece que teve que voltar Para Brasília Para Brasília E agora ele segue Fazendo a visita A vigília Lula livre E falando com algumas outras Pessoas Algumas outras Equipes de filmagens Estão fazendo documentários Campanha Eleitoral E está fazendo o que Com a gente Deu Que ele tem 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 Então é isso Vamos encerrar aqui a encerrar o Ao Vivo, para fazer a foto com a vice-governadora do Paraná pelo PT, Manoterra. Bom dia a todos! Vou encerrar aqui, gente. Tchau, tchau!